O que eu buscava tá aqui na minha mão Não foi de graça, foi com o coração eu falei Falei que eu ia lançar e lancei Que eu ia conquistar e conquistei Hoje sorrindo, mas um dia eu já chorei Essa B levanta nas derrotas Acorda aí atrás da vitória No caminhão vai ter invejoso Mas é só mudar sua rota Essa B levanta nas derrotas Acorda aí atrás da vitória No caminhão vai ter invejoso Mas é só mudar sua rota O menor, o menor O menor, o menor E o senhor gafavo de quem nunca joga contra O menor, o menor E o senhor gafavo de quem nunca joga contra E o senhor gafavo de quem nunca joga contra Pedi salva no meu robô Em plena marginal Deus abençoou Tá tudo normal, olha aí O que eu buscava tá aqui na minha mão Não foi de graça, foi com o coração eu falei Falei que eu ia lançar e lancei Que eu ia conquistar e conquistei Hoje sorrindo, mas um dia eu já chorei Essa B levanta nas derrotas Essa B levanta nas derrotas Acorda aí atrás da vitória No caminhão vai ter invejoso Mas é só mudar sua rota Essa B levanta nas derrotas Acorda aí atrás da vitória No caminhão vai ter invejoso Mas é só mudar sua rota O menor, o menor O menor, o menor O menor, o menor E o senhor gafavo de quem nunca joga contra O menor, o menor O menor, o menor E o senhor gafavo de quem nunca joga contra E o senhor gafavo de quem nunca joga contra DJ Ruivo É o fenômeno O terror dos modinhas Vai ser invejoso Mas é só mudar sua volta É sabe levantar nas derrotas Acorda e atrasa